Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. Está precisando expandir as saídas programáveis do seu Arduino? Você tem um Arduino Uno, um Arduino do MLA9 ou outro modelo com menos saídas digitais e precisa de mais saídas em seu código e aquela grana está curta para comprar um Arduino Mega, por exemplo? Esse vídeo é para você então. Hoje vamos ver métodos para expandir as saídas programáveis de nosso Arduino. Para quem tem Arduino Uno, Arduino do MLA9 ou outros modelos com menos saídas, este recurso é bem bacana. Inclusive o Arduino Nano, que é um Arduino que tem uma quantidade reduzida de pinos programáveis. Então, let's get started! Estamos aqui no Isis Proteus com o nosso circuito básico, o ATmega328P, que tem as suas saídas digitais, que mapeamos com as labels e as entradas analógicas, que também colocamos labels aqui. A primeira dica para expandir essas saídas, para quem não sabe, estas seis entradas analógicas também podem ser configuradas como saídas digitais, de uma maneira muito simples. Vamos colocar aqui um Define Output 14. Afinal, a saída 13, o pino 13 do Arduino é o último pino digital. Seguindo a sequência 14, 15, 16, 17, teremos aqui a sequência de nossas saídas analógicas. Então, se setarmos 14, e aí, void setup comandos que todo mundo já conhece, a função pinMode. Vamos definir a saída como output. Ficou um pouco redundante, mas utilizamos no Define aqui, saída. Não tem problema nenhum, é só para um teste rápido inicial aqui, que é um método que você expande as saídas de forma muito simples. Digital Right, Output High. Aí, vamos colocar um Delay aqui, só para setarmos hora em 0 e hora em 1. Output Low. Delay de 1 segundo. Compilando o código. Tudo certo. Vamos pegar o hexadecimal. Colar aqui no processador. Em Program File. E dando um Play. Vejam aqui a nossa A0, que é uma entrada analógica, se comportando como uma saída digital. Hora em 0, hora em 1. Vejam que temos aqui no ISIS a indicação do nível lógico. Em azul é nível baixo, em vermelho é nível alto. Está funcionando. Só a título de curiosidade, então, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos colocar 19, compilar de novo. Play de novo. E agora temos a entrada analógica 5, se comportando como uma saída digital. Qualquer uma destas entradas aqui, você pode configurar facilmente. Como pode ver, basta continuar a sequência. O último digital é o 13, então, siga 14, 15, 16, até o 19, que é o A5. Então, esta é uma forma. A outra forma que eu tenho para demonstrar aqui hoje, é utilizando um registrador de deslocamento. Já fiz em uma Fast Lesson um modelo simples de registradores de deslocamento, que é muito útil na aplicação de diversos dispositivos digitais. Um registrador de deslocamento utiliza diversos flip-flops em cascata, e aí configuramos as saídas como quisermos. Vamos utilizar aqui um registrador de 8 bits, que é o TTL74HC595. Então, desta forma, teremos um registrador extra de 8 bits, que pode ser configurado facilmente a partir de 3 saídas do Arduino. Utilizando apenas 3 saídas digitais, conseguimos controlar independente, de forma independente, 8 saídas, e você já deve estar imaginando várias aplicações para isso, inclusive expansão para mais saídas, utilizando mais registradores de deslocamento, inclusive você pode utilizar registradores de mais de 8 bits. Vamos dar uma olhada rápida aqui no datasheet do 74HC595, é esse que está aqui. Tem uma descrição geral aqui, ele é serial de 8 bits. O que nos interessa mesmo aqui é ver esse diagrama em blocos, que seria um nível mais alto de abstração. Temos uma entrada de dados, uma entrada de clock, que armazena os dados previamente, e uma entrada que habilita os dados para saída, que é o registrador de deslocamento propriamente dito. Então, configuramos os dados em forma serial, os dados que queremos de forma serial, deslocamos ele, deslocamos os dados, os 8 dados aqui, e ele armazena no primeiro registrador. E aí, depois, com um simples pulso de clock, estaremos habilitando as saídas conforme queremos. E aí, no diagrama esquemático aqui, temos a nível de flip-flop. Flip-flop que é o nível mais baixo ainda de abstração daquele diagrama em blocos. E aí, eu tenho um segundo datasheet do mesmo componente, que eu achei mais bacana o diagrama. Esse é o da Texas, que estamos vendo, vejam aqui que ele demonstra para nós o diagrama com os flip-flops mesmo, o completo com os 8 flip-flops. Temos 8 flip-flops, e aí temos esses 8 LEDs de saída, que habilitam as saídas propriamente ditas. Os pinos de controle são estes aqui, temos a Output Enable, que deve ser mantida em nível lógico baixo, a barrinha em cima entrega. Já vejam novamente a importância de conhecermos eletrônica digital. Inclusive, deixarei para vocês o link na tela de nossa playlist completa sobre eletrônica digital. Aí você vê portas lógicas, flip-flops, registradores de deslocamento e muitos outros conteúdos interessantes. É só conferir. Temos o Output Enable, que vamos manter em nível baixo sempre, nesse caso aqui. Temos esse R-Clock, temos o SR-Clear, SR-Clock, e o S-E-R. E aí, voltando para o outro datasheet, os pinos estão representados com outros nomes aqui, e vamos nos basear nesse aqui, que são os mesmos nomes do Isis Proteus, que é o DS-CHCP, CTCP, o MR, que é o Master Reset. Esse será mantido em nível lógico alto, que o Master Reset, ele zera as oito saídas, aplicando o nível lógico baixo. Ele é ativo em zero, por causa de sua barrinha. Aqui está o encapsulamento mais convencional, Dual Inline. E aí, todas as saídas destacadas, o Shift Register Clock Input, o Storage Register Clock Input. Então, este cara aqui armazena os dados previamente, naquele primeiro registrador de oito bits, e esse aqui é o clock que envia para a saída. E a entrada de dados, e ele tem também uma saída Q7 negada aqui, que é a saída serial de dados. E aí, temos o diagrama temporal dele, aplicamos o clock, selecionamos os dados, e enviamos para a saída. Quando o Master Clear está em um. E quando o Output Enable está em zero. E quando o Output Enable está em zero. E aí, temos os valores limites, as condições recomendadas de operação, Supply Voltage 5 volts, tipicamente, é TTL. Aí, temos as nossas saídas. Temos as características estáticas, da disciplina estática, que é de suma relevância, pois estuda o nível, a um nível mais baixo de abstração, que são as portas lógicas, que já analisamos aqui em vídeo-aulas com vocês. Vamos agora no Isis Proteus. Eu tenho aqui o arquivo pronto, já peguei o 74HC 595, coloquei logic states, para setarmos manualmente as saídas. O Master Clear, o que faremos? Não vamos utilizar, deixamos sempre em um. O Output Enable, vamos deixar sempre habilitado, que habilita as saídas, então, ele é ativo em zero, por causa da barrinha, deixamos sempre em zero. Aqui, o nosso Store, o nosso primeiro registrador, quando há a borda de subida neste pino aqui, estamos enviando de forma serial os dados aqui em nosso registrador. Quando setarmos este pino aqui, estamos atualizando a saída. Então, primeiro enviamos os dados de forma serial, e aí, depois, atualizamos a saída, dando um play para simular. Se eu atualizar aqui e manter os dados sempre em zero, terei sempre zero nas saídas. Se eu desabilitar aqui o Output Enable, ele coloca as saídas em Tree State. Vejam que está tudo cinza. Vamos colocar 1, e atualizar aqui, e depois aqui, e ele apareceu na saída. Se eu colocar os dados em zero, e ir deslocando aqui com este bit, quando eu atualizo a saída, temos na saída a resposta do meu deslocamento. Se eu quiser colocar um de novo, eu atualizo o dado, coloco um aqui, envio, temos um na saída, e desloquei este aqui mais um. E aí, eu posso deslocar mais vezes, e vejam que ele vai acompanhando o deslocamento. Com esta sacada, podemos escrever o número que quisermos neste registrador de 8 bits. Percebam, então, que temos o controle de um registrador nosso, o nosso registrador externo ao microcontrolador do Arduino. Isso é muito bacana. Precisamos apenas de 3 pinos do microcontrolador do Arduino, propriamente dito, para controlarmos este cara aqui de forma adequada. Vamos agora ver um código bem simples de como fazer isso. Vamos apagar este anterior. Já deixar as funções clássicas aqui prontas. Precisaremos apenas de 3 pinos. Vamos criar aqui, define. Vamos chamar o primeiro de store. E vamos pegar a saída digital 12 do Arduino. Registrador de armazenamento. Outro define, data, saída 11, é a nossa entrada de dados. E um terceiro define, que vamos chamar de shift, saída 10, que é o registrador de deslocamento, propriamente dito. Beleza, temos 3 pinos, essas são as saídas que vamos precisar do nosso Arduino. Se quisermos controlar mais registradores de 8 bits, podemos pegar outros 3 pinos e expandir o código, de forma bem simples. E aí, vamos criar uma função, void. vamos chamar de myRegister, e aí vamos utilizar o parâmetro dela para designar o dado que eu quero enviar para a saída. Como são 8 bits, temos um byte que pode ser enviado para o nosso registrador. Então, a ideia do Arduino tem o comando byte, que cria uma variável de 8 bits. Vamos chamar de value. value. Então, esse aqui é o protótipo da função do meu registrador. Tudo o que vamos fazer no setup é utilizar a clássica pinmode, e aí store será uma saída. Data será uma saída. Shift será uma saída. Saídas digitais. Função setup está pronta. não precisa fazer mais nada aqui. Antes de trabalhar no loop infinito, vamos criar a nossa função aqui embaixo, propriamente dita, que é myRegister. chamamos de value. A primeira coisa é colocar estes dois bits em nível lógico baixo, garantir que eles estejam em nível lógico baixo. Com a função digital write, vamos colocar store in low e data in low. Deixa o registrador pronto para receber dados. E aí vamos criar um laço for. Dentro do laço for vamos declarar a nossa variável id e iterações. A ideia do Arduino permite essa sintaxe. então i igual a zero e menor que oito pois são oito bits e mais mais. Esse laço fora para o deslocamento dos dados. E aí vamos ter que deslocar estes dados. Para isso temos que testar então if value se existe algum valor enviado e aí já vamos prevenir um else aqui se não if value se value for verdadeiro executa os comandos aqui podemos dizer que este comando testa se há dados para atualizar e aí precisamos fazer um deslocamento em linguagem C o melhor comando para deslocar bit a bit é o comando shift left eu já expliquei o comando shift left tanto no curso de linguagem C quanto no curso de microcontroladores PIC e aí precisamos colocar um e lógico aqui e deslocamento em 1 para a esquerda de quem da nossa variável de iterações i ou seja ele desloca em 1 bit a partir do valor que determinarmos como parâmetro da nossa função o shift left são os dois sinais de menos aqui temos também o comando shift right que é os dois para a direita sim mas aqui vamos utilizar o left e aí precisamos de uma variável de controle essa variável de controle pode ter apenas 1 bit podemos declarar ela como boolean que também é outro comando reservado aqui da IDE do Arduino vamos chamar de control e aí testamos há dados para enviar sim control igual a high coloco control em nível lógico alto se não coloco meu controle em nível lógico baixo não há dados para enviar se não houver nenhum dado e aí então vamos condicionar o nosso a nossa entrada de dados escrevendo na saída data ora high ora low por isso vamos colocar a variável control habilita a saída de dados conforme condições assim e aí o nosso store também deve ser colocado deve ser colocado em high para armazenar os oito dados enviados caso eles tenham sido enviados dentro do laço fora acho que é isso para finalizar vamos colocar o store em nível lógico baixo low colocando ele em nível lógico baixo asseguramos que não vai haver deslocamento de dados neste período então para podermos atualizar a saída com o shift com o registrador final do 74595 o store deve estar em nível lógico baixo comando para garantir atualização da saída acho que a função principal é essa vamos compilar por enquanto tudo certo e agora para escrever é uma barbada temos que colocar o shift vamos fazer digital write shift primeiro low e aí vamos chamar a nossa função my register e como parâmetro eu escrevo o valor que eu quiser vamos primeiro testar o 255 vamos 255 em binário é o valor de 8 bits em nível alto teremos que ver toda a saída do registrador em nível lógico alto digital write shift high que aí vai primeiro deixar ela desligada e passa por nossa função com o parâmetro que definimos e aí depois colocamos em nível alto para jogar este valor na saída do nosso registrador vamos compilar tudo certo vamos aqui no ISIS pegamos 74HC595 é só digitar na busca do ISIS pegamos aqui o Terminals Mode colocamos o Master Clear em nível alto sempre e o Output Enable em nível baixo pegando o Default também aqui nos Terminals Mode vamos conectar aqui este aqui está no Digital 12 e aí esta Label aqui colocando o mesmo nome que eu tiver aqui estarei automaticamente ligando um ponto ao outro os dados são 11 e o Shift é o 10 vamos monitorar isso no osciloscópio também colocar aqui o 12 aqui o Digital 11 canal B e no Canal C o Digital 10 dando um Play está tudo em nível lógico alto a princípio está funcionando e aí temos aqui os nossos diagramas de temporização que podem ser comparados com o Data Sheet vamos testar outro valor vamos colocar o valor vamos colocar o valor 10 em decimal compilar de novo Play para simular e vemos que não funcionou lembrando que temos aqui o Q0 será o mais significativo não funcionou porque deve estar faltando alguma coisa aqui na lógica passando o laço for temos que desabilitar o store a verdade temos que desabilitar o store exato faltou este detalhe aqui digital right store low que aí ele desabilita o store e aí sim atualiza os dados aqui e aí depois ele habilita então temos que desabilitar o store atualizar os dados com estes comandos aqui até aqui e aí habilitar de novo acho que esse é o problema tudo certo Play e agora sim temos o 10 aqui vejam que o Q0 é o mais significativo nesse caso o Q7 negado é a saída serial e aí temos 10 10 que é o 10 em binário vamos fazer um outro teste e vamos colocar o valor 8 por exemplo acende só esse bit aqui podemos colocar o valor 15 acende esses quatro aqui o nibble menos significativo vamos testar com o valor 254 acende todos menos o Q7 e assim por diante aí vejam que está funcionando o nosso código certinho aqui você pode colocar qualquer valor entre 0 e 255 pois são 8 bits e atualizar a saída como você quiser e aí veja que com isso você tem uma excelente aplicação você pode facilmente adaptar este código aqui para fazer uma sequencial uma sequencial de LEDs por exemplo ou de cargas maiores afinal setando um bit você controla cargas maiores bastando colocar um driver como um transistor um relé ou qualquer outra coisa temos aí mais um exemplo para você estar implementando em seus projetos com arduino afinal se faltarem saídas programáveis no seu arduino já sabe como fazer agora fica aí a dica para a galera então esse foi mais um vídeo do curso de arduino aqui do wrkits channel como sempre clique em gostei compartilhe com todo mundo comente aqui embaixo o que achou desta aplicação vai utilizar em seus projetos já conhecia o 74595 em breve teremos aulas práticas com este registrador trazendo projetos ainda mais interessantes então fique ligadinho aqui no canal afinal temos vídeo praticamente todo dia isso é engenharia uso intencional da ciência se é novo no canal clique em se inscrever é o botão vermelho aqui embaixo você acompanha toda a nossa programação não perde nenhum vídeo e nenhuma novidade da wrkits obrigado pela audiência de sempre aquele abraço e até a próxima tchau 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 tchau